Fala, galera! Eu sou a Manu. Eu sou o Arthur. E eu sou o Dodô. E no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma coisa muito top, não vai? Meu Deus do céu, o vídeo de hoje... Sim! Vai ser muito... Hoje, a gente vai colocar um piercing no nariz da Manu. Eu não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você tá preparada, Manu? Sim. Gente, não é assim. A gente vai colocar o brilhinho da mochila vermelha do meu tio. Isso mesmo, pessoal. O que vai acontecer hoje? Hoje a gente vai trollar a minha tia. Isso, pessoal. Então, hoje a gente vai fazer uma trollagem com a Júlia. E nesse vídeo, pessoal, então, a gente vai pegar um brilho da minha mochila, Manu. Eu tenho uma mochila que tem um brilhinho muito top. E a gente vai tirar um brilhinho dessa mochila e a gente vai colocar no nariz da Manu. E então, se você que tá assistindo a gente, for novo no canal, o que o pessoal faz se for novo no canal? Se inscreve no canal, deixe o like e ative o sininho de notificações pra compartilhar. Então, é isso aí. Então, vocês entenderam? Deixe o like, inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Também deixe um comentário que é bem legal e a gente responde alguns comentários de vocês. É, gente. Então, ó, não vamos mais perder tempo. Como vocês acham que a tia Júlia vai reagir? Eu acho que ela vai reagir assim. Ela vai falar... Douglas, você tá doido? Você tá doido? Ela nem tem idade ainda pra botar piercing. Ela tá pegando mano. Eu também acho que vai ser assim, meu. E eu tô assim, com medo dessa reação. Gente, ela pode até bater em mim, sabia? Ó, então é o seguinte. Arthur, agora você vai lá e busca a mochila. Busca lá a mochila que a gente vai pegar um brilhinho, né? E aí a gente vai pegar esse brilhinho e vai colar aqui. De qual lado você prefere, Manu? Desse. Não, nesse pergato vai fazer com a da Marinha. Tá bom. E o da Marinha aqui, né? Eu acho que é. Bontei com a mochila já. Aí, ó, essa mochila aqui vermelha, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Tem uns brilhinhos. A gente vai pegar um brilhinho desse. Vermelho aqui. Não pode ser vermelho. Tem que ser esse aqui, transparente. Então a gente vai pegar um brilhinho desse e a gente vai colar. Cara, nesse lado que vai combinar o com o da Marinha. Tá bom, então a gente vai colar nesse da Marinha. Que eu quero ficar pra sempre. E eu vou gostar de ficar com... Vamos ver, a gente coloca. Se você gostar, a gente cola sempre em você. Vai sair, sim. Com o tempo, né? Ah, também se não sair, fica, né? Gente, já pegamos brilho. Isso, tamo com ele aqui na mão. Ó, vou mostrar. Ele tá aqui na minha mão, não tá dando pra ver muito, porque, enfim. Manu, então vai lá e busca cola pra gente fazer esse vídeo top. Você busca lá? Então vai lá. Tutu, você acha que sua tia vai ficar muito brava? Olha, eu acho que vai, porque ela é sempre muito cuidadosa com a gente. Então ela vai ficar muito mais ocupada. Eu também acho, ó. Tutu, você mandou muito bem. Eu acho que vai ser exatamente isso. Manu, deixa eu ver a cola. Então a gente vai colar com essa colinha de cílios que a Manu tem. E vamos ver como é que vai ficar. Ó, pessoal, então... A gente vai colocar agora o piercing no meu nariz. Isso aí. E vamos ver como é que vai ficar. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou... A gente vai fazer aqui e a gente já volta, né? Pode ser que demore um pouco. Demore um pouco, porque o piercing é muito pequeno. E tem que fazer perfeito, né? Tá bom. Então a gente vai colocar nesse ladinho. Então, um cara de alguns minutinhos a gente volta. Nariz sem piercing. Pessoal, então dá uma olhadinha a Manu com o piercing agora. Olha, pessoal, dá uma olhada. Eu não sei. Eu tô com o piercing agora já. E agora a gente vai fazer um troço. Ó, então agora a gente vai lá pra cozinha. E eu vou pedir pro Arthur e chamar a Júlia, mano. Dá uma olhadinha pra cá. Gente, eu vou ficar assim. Dá uma olhadinha pra cá. Dá uma olhadinha. Ó, então, pessoal, ficou muito perfeito. Eu acho que ela vai cair 100%. Vamos pra cozinha. Aí o Arthur vai chamar. Então vamos lá. Vamos pra cozinha. Ó, é o seguinte. Eu esqueci de falar pra vocês. Porque, mano, pra tudo isso fazer um sentido. Eu, a Manu e o Arthur, a gente saiu e a gente tá chegando agora. A gente foi comer fora e a gente tá chegando agora. E aí eu vou pedir pro Arthur e chamar a Júlia pra ela vir aqui pra cozinha. Porque a gente, ó, saiu e a gente comprou uns doces pra ela. Então a gente vai dar pra ela. E aí a Chiana já vai tecer, já vai ver. Eu nem sei se ela vai querer saber doce. Então, Tutu, você vai lá e chama agora? Chamo, chamo, chamo. Então, mas ó, chama normal. Não faz parecer que... Tá bom? Confide que eu tô metendo no celular. Você fica aí, tá quietinho. O que que foi? Então vamos comer. Vamos comer doce de fome. O que que foi? Ah, eu tô orgulhoso. A gente tinha que comer um peque, né? A gente acabou de comer, a gente trouxe até o doce. A gente saiu e a gente parou ali pra comer. Olha. Ah, vocês querem comer? Sim, a gente trouxe um doce pra você. Eles acabaram de buscar a gente lá na... Você tá de fome ou tá comigo de fome? Tia, ele foi lá agora. O que que fez o meu nariz? Piercing. Ah, você fez o nariz dela? É um piercing. Ela falou. É porque eu não quis colocar. Aí ele fez o meu nariz dela. Não, mas sabe o que você... Não tô entendendo ainda o que fez o meu nariz dela. Você só... Você não tá entendendo o que você não olhou bem. É um piercing. Não é possível. Olha o meu piercing. Ué, como você... Tô entendendo ainda. Ela colocou piercing com 4 anos. Eu achei que ia ficar bonito nela. Eu falei, Manu, vamos colocar. Ela falou... Vai colocar o meu nariz dela. Ela falou... Não tem nada mesmo. É verdade. Ela falou pra mim. Ah, eu não tinha certeza se eu quero. Eu fui lá e paguei. Não, você vai fazer. Ela falou, então tá bom. Ele levou a gente. Você acredita que ela nem chorou? Ele levou a gente. Não foi isso? Pode. Ela não tem certeza. Ela nem chorou. Com 4 anos. Você coloca piercing na menina? Não, mas não caiu a minha ficha ainda não. Você tem que ver isso? Ué? É normal. As crianças hoje em dia... Normal que ela tem 4 anos e sabe nem o que quer comer. Mas o pai sabe o que quer comer. Mas o pai sabe o que quer comer o piercing, não? Mas o pai sabe o que quer comer o piercing. Não, mas o pai sabe o que quer comer. Não, mas o pai sabe o que quer comer. Não, tem uma coisa que a gente pode ver de coisa. Você foi muito responsável. A tia... E quem que eu fui responsável? Foi porque ela só tem 4 anos. Ela não sabe nem o que quer comer. A tia... Não, ela tem o piercing agora. Ela tem o piercing agora. Mas ela vem crescer com o piercing. E se inflama, se dá um relógio alguma coisa. Deixa eu falar. Ele, 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 levou eu para o lugar de colocar o piercing. Não, mas o que que é responsabilidade do seu? Ela não pode me ajudar. Então você está falando na cara dela, sem a gente com o feio. Não, mas eu estou falando que ela tem 4 anos só. E se dá quelóide, alguma coisa. Você sabe se dá alguma coisa no piercing? Você pensou nisso? Pensei, mas aí eu falei... Se dá algum problema no nariz dela por causa do piercing. Se inflama, se é qualquer coisa. Não, mas não aconteceu nada. Tá tudo bem. Agora, que acabou de pôr. Eu mesma não tenho aqui para ela por causa da velória. Você está deixando ela preocupada. Mas ela tem 4 anos só. Mas ela está preocupada. Ela entende. Eu não vou falar tudo o que eu penso na frente deles. E eu quero falar só a mesma coisa, Manu. Manu, você tem algum nome aí para falar para ela? Tia, é brincadeira. Como assim, brincadeira? É, na real, é muita brincadeira. A gente pegou um brilhinho que colou aqui nela. Ah, eu não estou acreditando. É, olha aqui. Vem aqui. Impossível. Olha aí de baixo para cima para você ver. Não tem nada lá dentro. Não tem nada, furou, Duque. Caiu, você caiu. Você caiu. Você fez isso comigo. Olha quem caiu aí. Eu não estou acreditando. Deixa eu olhar aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se sai. Não sai, não sai. Eu colei muito bem. Deixa eu olhar. Não, eu colei. Olha isso, gente. Muito boa. Olha, essa ideia foi muito boa. Essa ideia foi muito boa. Ficou linda. Eu não estou acreditando que vocês fizeram isso comigo. Gente, então o vídeo foi esse. O que você achou, Manu? Você gostou? Não. De fazer isso com a sua tia? Gente, o cancha é ficar bem. É tão legal pegar com esse piercing. Eu ainda vou tirar esse piercing. Porque a sua agora vai colar. É verdade, né? Você acha que se não tirar agora vai ficar para sempre? E ela está gostando de ter piercing. Ela está se achando, gente. Ela gostou. Ela já fez até alguns easteries aqui. Calma aí. Então, se vocês que estão assistindo aí, forem novos no canal, aproveitem e bora se inscrever. É, se inscrever. E deixa o like no vídeo. Eu quero ver uma meta de 5 mil likes nesse vídeo. Será que o pessoal consegue? Claro. Claro, né? Deixa o like. Se não deixar, eu vou embora. O mínimo é deixar o like, tá? Porque eu passei muita raiva. E também deixa o seu comentário aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.